uma feliz semana pra você que está conosco aqui mais uma vez no canal da igreja do Unaspe Engenheiro Coelho agora no novo ano dois mil e vinte e três estamos juntos pra mais uma temporada especial da nossa lição da escola sabatina você sabe que aqui no canal da igreja do Unaspe toda semana você tem um novo estudo da lição da escola sabatina eu sou o pastor Júlio Ribeiro eu tenho um em setenta e nove tenho pele branca pele clara o rosto arredondado cabelos pretos cortados bem baixinhos uso óculos uma armação retangular cinza bem fininho nesse momento eu estou sentado aqui no meu escritório numa cadeira preta atrás de mim tem uma parede branca com uma janela de madeira e eu estou vestindo uma camiseta preta e um paletó preto é um privilégio estar com você amigo amiga que também não nos enxerga mas nos ouve por isso fiz a minha autodescrição e você pode acompanhar aqui acima também a minha esquerda o professor Vilmar o nosso intérprete de libras a quem eu agradeço diretamente de Mogi das Cruzes trazendo a interpretação na língua brasileira de sinais estamos juntos para mais uma temporada da lição da escola sabatina e este trimestre olha se segure na cadeira aí porque nós teremos um tema muito especial o tema é administradores fiéis à espera do mestre serão treze semanas especialíssimas com convidados que trarão o conhecimento da palavra de Deus desse tema mordomia cristã fidelidade cristã e eu tenho um aqui amigo especial que eu já vou apresentar para vocês que é conhecido de muitos aqueles que nos veem podem enxergar ele aqui acima de mim a minha direita eu já vou apresentá-lo mas antes eu gostaria de lembrar que você pode acompanhar gratuitamente esse estudo acessando a lição da escola sabatina no endereço da cpb no endereço mais.cpb.com.br barra lição traço adultos você também pode adquirir o seu guia de estudos impresso receber aí na sua casa de forma especial e rápida também entrando em contato com os amigos da cpb livraria aqui do nasp aparece para você na sua tela whatsapp dezenove nove oito um meia cinco zero 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 oito ou o e-mail unasp arroba cpb ponto com ponto br eu também gostaria de lembrar você daquele pedido especial que sempre temos aqui se inscreva no nosso canal no canal da igreja do nasp giro coelho ative as notificações aperte ali o sininho clique em todas deixe também um like dizendo se você gostou faça um comentário com as suas impressões e principalmente compartilhe o nosso link com amigos e conhecidos e esta semana eu tenho aqui conosco o privilégio de receber mais uma vez para abrir o tema e como eu disse para você o tema do trimestre é administradores fiéis à espera do mestre e para abrir essa temática com a lição número um eu tenho o pastor Josué de Castro você já deve conhecê-lo você que nos acompanha há algum tempo mas para quem não conhece conhece o pastor Josué de Castro ele graduou-se em teologia na década de oitenta depois trabalhou muitos anos na voz da profecia no Rio de Janeiro Nova Friburgo ele também foi pastor de escola ele foi cantor do Arautos do Rei por muitos anos foi o segundo tenor do quarteto Arautos do Rei depois serviu como pastor distrital na Associação Paulista Leste ali por exemplo eu sei que ele foi pastor na igreja do Belém se ele se não for isso ele me corrige mas eu tenho quase certeza que ele foi pastor do Belém depois pastor Josué atuou na Associação Paulista Leste nas igrejas ali da região leste de São Paulo ele liderava exatamente o ministério de mordomia cristã de fidelidade também o ministério da saúde depois ele se mudou para a região aqui de Campinas onde desempenhou o mesmo papel na área da saúde fidelidade mordomia aqui na região central de São Paulo e ele finalmente alguns anos atrás poucos anos atrás dois ou três anos ele jubilou-se ou seja aposentou-se é efetivamente do ministério pastoral de forma profissional digamos assim está agora jubilado mais uma vez pastor sempre pastor e o pastor Josué de Castro a partir deste novo ano ele é o nosso diretor de mordomia cristã aqui da igreja do Unaspe eu tenho certeza que fará um papel bem especial junto a nossa comunidade pastor Josué seja bem-vindo obrigado por aceitar o convite para abrir este trimestre não é nesta primeira semana as suas palavras iniciais e claro a sua autodescrição para os nossos amigos cegos e de baixa visão. Olá pastor Júlio que prazer poder estar aqui participando desse canal da igreja do Unaspe poder estar participando da lição da escola sabatina de fato eu me sinto privilegiado honrado por essa oportunidade e eu quero cumprimentar também aos nossos amigos nossos irmãos que estão nos acompanhando é que tem sido é enriquecidos pelo estudo da lição da escola sabatina que na verdade é um estudo da própria bíblia um estudo um pouco mais aprofundado então recebam meu abraço e a minha alegria de saber que você é meu irmão e minha irmã em Cristo Jesus e fazer uma autodescrição pastor Júlio eu não sei se eu sei fazer direito não mas é para que você tem uma ideia de quem eu sou eu sou um camarada moreno com cabelos é grisalhos especialmente grisalhos é nas laterais né é eu tenho uma testa já uma testa avantajada mas ainda tenho cabelo é meus olhos são castanhos meu nariz é grande é e eu sou como eu disse sou um moreno claro né tem um metro e oitenta de altura eu sou magro eu posso dizer que eu sou magro e eu não sei o que mais ah eu estou vestindo aqui uma uma camisa branca é ela cheia de quadradinhos não é é com listras bem bem suaves né tô aqui na minha casa o fundo tem a cortina da janela da frente da nossa casa aqui na sala de jantar e eu acho que é isso aí eu sou casado esse ano de dois mil e vinte e três vamos fazer quarenta anos de casados tenho dois filhos josué de castro filho jônatas porto de castro tem uma netinha também clara e eu acho que é isso aí pastor eu não sei se eu consegui me descrever direito mas quem sabe a coisa mais importante é que eu fui feito e eu sou feito a imagem e semelhança do senhor o nosso deus pastor josué excelente autodescrição muito obrigado porque aqui no canal da igreja do nasco você que nos acompanha sabe nós temos interpretação libras nós temos autodescrição para buscar atender ao máximo a todos que nos acompanham pessoas que não enxergam pessoas que não ouvem o importante é estar conosco aqui e o nós fazemos todo o possível para levar a mensagem da bíblia de deus até você pastor josué muito obrigado mais uma vez e para você que nos acompanha o tema inicial desta semana deste trimestre na verdade e o tema desta semana tem como título chamados para a família de deus nós iremos estudar um tema muito importante qual é o papel do ser humano nesse relacionamento com deus em relação ao compromisso que temos com ele são quatro basicamente as áreas que deus espera que nós entreguemos completamente a ele e sejamos mordomos fiéis porque tudo que temos e somos não é nosso vem de deus deus espera que sejamos mordomos fiéis com relação ao tempo que ele nos dá cada dia cada hora cada minuto não é aliás é uma música do quarteto ministro que o pastor josé de castro também integrou por muitos anos né cada dia cada hora cada minuto deus está conosco também deus espera que você seja fiel em relação aos dons e talentos que ele te deu não é aquilo que ele te dá em termos de conhecimento de habilidades deus também espera que nós entreguemos a ele os nossos tesouros aquilo que nós administramos os recursos financeiros também não são nossos são dele emprestados a nós e tão importante quanto os outros três deus espera que nós cuidemos entreguemos a ele completamente o nosso corpo o nosso ser que é o templo do espírito santo então iremos abordar essas áreas também da vida aqui no nosso estudo deste trimestre e esta primeira lição tem como título como eu disse um chamado você é chamado a fazer parte da família de deus no estudo dessa semana nós vamos falar exatamente dos privilégios e responsabilidades que você recebe e tem ao fazer parte da família de deus pastor josué o senhor poderia neste momento trazer uma oração pedindo que deus nos abençoe e abençoe os nossos amigos por favor claro senhor nosso deus nosso pai estamos diante de ti para ouvirmos a sua voz através da sua palavra e que nos vem por meio da lição da escola sabatina queremos rogar que o espírito santo de deus esteja entre nós ilumine a nossa mente o nosso coração para que nós tenhamos um entendimento amplo e profundo da nossa responsabilidade de fazermos parte da sua família qual é o nosso papel e que o teu poder esteja sobre nós agora sobre a nossa família nós te pedimos agradecemos em nome de Jesus amém e para você que nos acompanha toda semana temos um verso chave um verso para memorizar e o verso chave do tema primeiro deste tema número um da nossa nova temporada dois mil e vinte e três já estamos no novo ano não é passamos aí dois mil e vinte e dois correndo e já estamos em dois mil e vinte e três é a primeira epístola de joão capítulo 3 verso 1 você pode acompanhar a leitura na sua bíblia ou na tela que aparecerá para você primeira de joão primeira carta epístola de joão capítulo 3 verso 1 diz assim vejam que grande amor o pai nos tem concedido a ponto de sermos chamados filhos de deus e de fato somos filhos de deus por essa razão o mundo não nos conhece porque não o conheceu pastor josé de castro a bíblia muito clara através desse verso nos mostrar que nós somos sim parte da família de deus não é verdade é esse contexto de deus como sendo pai e nós sendo parte da família cristo é apontado como sendo filhos sendo filho e nós também irmãos de cristo fazendo parte dessa família isso está lá por exemplo lá eh encontramos em efésios três quatorze e quinze onde é dito eu me ponho de joelhos diante do pai de quem toda a família dos céus e na terra recebe o nome ou seja aqui é paulo quando escreve aos efésios ele está te dizendo que todos os cristãos fazem parte da família de deus que imagem é levantada aqui eh por que que essa ideia de família é apresentada e e dentro desse contexto como deus busca se relacionar conosco que somos chamados também seus filhos parte de sua família veja eh em primeiro lugar o o o pensamento que vem a mim é no sentido de eh pensarmos na qualidade do pai que nós temos então imagina quem é deus o tamanho de deus a grandeza de deus a sabedoria de deus a inteligência de deus o poder de deus e aí a bíblia e jesus nos diz que nós temos um pai no céu e esse pai todo poderoso ele quer se relacionar comigo aí eu fico pensando assim como é que uma pessoa tão importante tão especial tão grande tão majestosa ele quer se relacionar logo comigo um ser humano super pecador falho limitado é eu não tenho nada pra oferecer pra deus então qual o interesse de deus então o primeiro pensamento que me vem a mente é de que é um grande privilégio grande privilégio uma grande oportunidade eu ser chamado de filho do grande deus e chamar o grande deus de meu pai e a eu tive a oportunidade de ter um pai muito querido muito amado uma mãe também é e quando eu penso em deus como meu pai né eu passo passa pela minha cabeça a ideia de do meu pai terrestre né o amor que ele tinha o carinho o meu pai era um grande provedor ele trabalhava muito para prover as as coisas para nossa família na verdade nós éramos em dez pessoas na nossa família e meu pai trabalhava em dois empregos né tudo isso para poder prover o melhor que nós precisávamos então quando eu penso em deus passa pela minha cabeça a imagem do meu pai né a maneira como ele se dedicava o amor que ele tinha meu pai tinha um coração enorme era dadivosíssimo generosíssimo né e eu penso em deus num superlativo dessas características né de quem deus é quem sabe quem está nos ouvindo quem está nos acompanhando nos assistindo pode ser que essa palavra pai não remeta a alguma coisa boa né porque não teve uma experiência boa com pai ou não teve pai alguma coisa nesse sentido mas a ideia é de nós fazemos parte da família de de deus e temos a deus como nosso pai isso nos remete a ideia de que nós temos alguém que cuida de nós alguém que nos ama alguém que está super interessado no nosso bem-estar na nossa felicidade e na nossa segurança então pastor Júlio é um privilégio muito grande muito grande mas muito grande a gente ser chamado de filho do grande e maravilhoso estupendo extraordinário Deus pastor Josué muito obrigado por essa introdução e realmente faz toda a diferença não é e e talvez eu por exemplo e até abrindo aqui confidenciando né uma particularidade eu na minha infância tinha muitas dificuldades com meu pai né tivemos muitos relacionamentos difíceis eu imagino que talvez por isso também no início da caminhada e até hoje eu enfrente algumas dificuldades por exemplo no meu relacionamento com deus às vezes por não ter tido esse exemplo positivo por exemplo que o senhor citou eu estou usando aqui um outro exemplo é talvez nesse sentido eu enfrente mais dificuldades isso mostra a importância de um pai realmente que faz a diferença na vida de seus filhos como isso reflete também nesse relacionamento com deus mas pastor Josué a lição também vem nos dizendo aqui na segunda feira que deus ele não é só o pai dessa família o patearca dessa família chamada humanidade também é dito que ele é o dono de tudo e nós encontramos isso lendo o salmo cinquenta de dez a doze o salmo vinte e quatro verso um primeiro crônicas a geu dois oito pastor que mensagem esses versos que eu mencionei e você que nos acompanha lembre-se aqui nós não iremos abrir todos os versos ler todos os versos nós queremos servir de complemento para o seu estudo então esperamos que você pause esse vídeo faça a leitura da sua lição leia os textos bíblicos e a gente vai conversando aqui tá bom? Pastor Josué esses versos transmitem qual ideia? Na verdade o que deve ou deve significar ou significa pra nós o fato de que deus é dono de tudo será que isso muda o nosso relacionamento com os bens que possuímos? Carro, casa, posses, será que entender que deus é dono de tudo dá uma outra visão a respeito dos bens materiais? É eu imagino que você assim como eu já deve ter visto em algum lugar uma frase assim eu não tenho tudo mas eu sou filho do dono né e deus de fato é o dono de tudo lá em salmo 50 verso 10 a 12 ele diz assim que todos os animais que estão nos bosques e que estão nas florestas e nos campos e nas montanhas são dele ele conhece todas as aves todos os animais são dele né e aí em salmo 24 verso 1 diz assim do senhor é a terra o mundo e a sua plenitude e os que nele habitam e então é lá em agê o capítulo 2 verso 8 diz assim minha é prata meu é o ouro diz o senhor dos exércitos então quando a gente para para pensar que deus é o dono de tudo e você é filho dele você tem acesso àquilo que é dele não é incrível isso né e a ideia de deus justamente é essa ele nos faz o título da lição diz assim chamados para família então a ideia de chamados para ela tem um objetivo qual o objetivo de nós fazermos parte dessa família né é para que a gente sendo é parceiro de deus sócios de deus filhos de deus a gente possa compartilhar tudo aquilo que nós recebemos de deus para com as outras pessoas dessa família né então lá em gênesis 1 26 não é quando deus dizia assim façamos o homem a nossa imagem semelhança domine ele sobre a terra essa ideia de domínio é justamente de ser o gerente o administrador o gestor que vai trabalhar em nome de deus para cuidar das coisas que são de deus para beneficiar as pessoas então veja como é interessante é deus ele nos concede os recursos para que nós os desfrutemos e usemos para nossa subsistência mas não para aí às vezes a maioria das pessoas se restringe a isso né recebe os bens e olha apenas para o seu umbigo atende a ele e a família mas a ideia assim deus dá os recursos para você atender a você mesmo mas para você atender as necessidades da sua família não só a família de sangue mas a sua família maior não é que são os filhos os outros filhos de deus a quem ele chamou para família e também para você patrocinar o reino de deus então a ideia de deus como pai e dono de tudo nos remete de que nós também temos acesso a essas coisas que são de deus mas nós não podemos nos apropriar delas apenas para nós porque como parte da família nós temos que pensar nos outros e é interessante que tem um pensamento que diz assim é ganhe o máximo que você puder economize o quanto você puder para que você possa doar o máximo que você puder então a ideia né de deus ser o dono de tudo o dono de todos os recursos e nós fazemos parte da família dele e ele ser o nosso pai é de que a gente viva é de maneira fraterna né utilizando tudo aquilo que nós temos né e compartilhando então veja é é justo você ter a sua casa é justo é justo você ter o seu carro é justo é justo você ter a sua comida é justo mas a ideia é que você possa compartilhar um pouco daquilo que deus dá e tem um pensar um outro pensamento que diz assim deus sempre nos dá a mais deus nos dá de sobra para que a gente possa usar não é isso que nos sobra para a gente atender às outras pessoas inclusive daqui a pouco a gente vai estudar num outro texto aí o que que jesus fala sobre acumular bens nessa terra mas isso fica para daqui a pouco né pastor julio perfeito pastor josué o senhor já deu uma boa introdução aqui e para você que nos acompanha perceba a ideia da lição desta semana é mostrar qual é o nosso papel pelo menos inicialmente dentro deste relacionamento entre nós e deus sendo parte desta família mas pastor josué o senhor tocou um ponto interessante que o senhor disse que deus ele nos dá recursos para ajudarmos também outros agora dentro de tudo que deus nos dá e a lição de terça vem abordando esse ponto a maior dádiva que já poderia ter sido dada ao ser humano é a pessoa de jesus cristo não é um dom um bem que nos foi dado é como cristo tendo sido dado a nós e quando vai ele diz que vai para que o espírito venha ou seja o pai envia o filho dá a nós depois ao final do seu ministério terrestre o filho vai mas nos dá o espírito como essas essa ideia apresentada no salmo vinte e três né que o senhor é o meu pastor e eu não sinto falta de nada ou também filipenses quatro dezenove o que essas esses versos trazem pra nós de ideia de ideia em relação a como deus provê diariamente tudo que necessitamos em termos espirituais pastor jesus é a porta e quando jesus abre a porta ele possibilita que a gente receba tudo sem jesus a gente não receberia nada e tudo que temos e tudo que nós somos vem como resultado de jesus de quem ele é de quem ele foi o preço que ele pagou e a porta que ele abriu então é quando nós temos jesus nós temos tudo então e aí jesus como você disse né ele envia o espírito santo para estar perto de nós pra ser o jesus presente na nossa vida né e aí a gente vê é um trabalho conjunto da família do céu em nosso favor e eu eu quero dizer pra você pastor júlio pra vocês que nos assistem é de que todos os dias eu oro agradecendo pela ação do espírito santo na minha vida pela presença dos anjos pela intercessão de jesus e pelo trabalho de deus pai em meu favor eu eu me sinto muito pequeno mas como eu já disse muito lisonjeado não é muito feliz em pensar como como o céu está envolvido para me abençoar o tempo todo isso é uma coisa extraordinariamente linda bela que a gente deveria pensar e agradecer então é através do espírito santo não é que nós recebemos as bênçãos que jesus adquiriu por nós e que deus nos oferece né então por isso como você mencionou lá em salmo 23 verso 1 né que se o senhor é o nosso pastor ele nunca vai nos faltar e com ele vem todas as coisas e aí nós temos o verso o salmo 37 25 que diz assim olha fui moço e já agora sou velho porém jamais vi o justo desamparado nem a sua descendência a mendigar o pão então então esses versos eles mostram não é o cuidado de deus se a gente for lá para filipenses 4 19 a gente vê que o apóstolo paulo diz assim e o meu deus segundo a sua riqueza em glória há de suprir em cristo jesus cada uma de vossas necessidades então a gente vê o céu inteiro trabalhando em nosso favor para suprir cada uma das nossas necessidades então é uma 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 família extraordinária essa família do céu e nós somos chamados a fazer parte dessa família do céu né temos os mesmos princípios o mesmo amor os mesmos propósitos objetivos que regem essa família do céu né e a gente percebe que é a característica dessa família do céu é doar-se é doar o que eles têm o que eles são não é o tempo que eles têm a atenção que eles têm para a gente então quando nós somos chamados para fazer parte dessa família a gente precisa entender que nós precisamos refletir não é o que é o que essa família do céu nos oferece para que a gente possa refletir e oferecer para a família da terra aqui e fazer então uma junção das duas coisas louvado seja o nome do senhor jesus porque ele é o nosso provedor de todas as coisas amém amém pastor josué você está com a gente acompanhando você está percebendo que a bíblia é muito clara em dizer que deus deu o máximo que ele tinha a pessoa de cristo para quem para a humanidade joão três dezesseis você conhece o verso porque deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna quando cristo chega ao final do seu ministério ele também dá o dom maior do céu ela é um aite a escritora ela é um aite costuma dizer e ela tem um texto lindo onde ela diz que o espírito santo que cristo prometeu lá em joão capítulo 14 era o maior dom que o céu possuía para deixar ao ser humano então deus dá a cristo cristo dá o espírito santo toda esta família chamada trindade ou divindade contendo o pai o filho o espírito três pessoas entidades é coeternas que sempre existiram se juntando para dar a humanidade tudo aquilo que o céu pode oferecer pastor josé de castro mas num relacionamento eh nós podemos dizer que um relacionamento ele é uma via de mão dupla não é a aquilo que vem do céu para nós mas aquilo que deve também subir de nós para o céu pastor a lição de quarta vem falando das responsabilidades porque porque até agora o senhor falou de todas as bênçãos mas quais são as responsabilidades que como membros da família de deus devemos ter por exemplo a bíblia diz que nós devemos amar a deus de todo o coração o que isso significa e dentro desse dessa pergunta mais ampla biblicamente qual é a minha atitude ou deveria ser a minha atitude a minha resposta para com deus quando eu percebo quão grande amor ele tem para com cada um de nós veja é nós somos motivados a amar a deus e somos motivados a amar a deus porque ele nos amou primeiro e de que maneira ele nos amou entregando o seu próprio filho para nos resgatar então jesus ele fez uma escolha né aonde ele abre mão da eternidade para que ele possa salvar josué de castro imagina então essa doação do céu esse amor do céu é um amor infinito que a gente não consegue entender por causa da 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 nossa limitação do nosso amor egoísta mas deus assim que nós deveríamos amá-lo de todo o nosso coração de toda a nossa alma de toda a nossa força e é jesus acrescenta né mateus 2267 que deveríamos amar ao senhor deus de todo o nosso entendimento e aí a gente pensa assim mas como é que eu posso amar a deus e aí para a gente tentar entender a maneira de gente amar a deus a gente tem que pensar assim como é que você ama uma pessoa como é que você ama uma pessoa né então você ama uma pessoa se dedicando a essa pessoa dando atenção essa pessoa se comunicando com essa pessoa gastando tempo com essa pessoa né é você eu amo essa pessoa pensando nessa pessoa presenteando essa pessoa fazendo o que essa pessoa gosta falando dela percebe então é desse jeito que a gente ama as pessoas né e assim que a gente a gente deveria amar a deus de todo o nosso coração e de toda a nossa alma de toda a nossa força e com todo o nosso entendimento e e isso tem a ver com uma resposta isso não é uma obrigação olha você tem que me amar porque não sei o que não a ideia não é essa a ideia assim olha para mim veja o quanto eu amo você olha para a cruz do calvário será que isso motiva você a me amar pois é eu gostaria que você me amasse profundamente assim como eu amo porque porque o amor ele é transformador ele é muito poderoso na vida das pessoas ele como eu disse ele vai nos mudando né o amor vai tornando as pessoas muito melhores e a ideia é que a medida que a gente vai amando a deus sobre todas as coisas a gente vai se tornando tudo parecido com ele e aí veja é o amor vai trazendo esses benefícios para a nossa vida de saúde mental de saúde emocional de saúde física de saúde espiritual então essa essa nossa responsabilidade que nós temos como filhos de de deus né de amarmos ao senhor né ela 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 é transformadora no sentido de que quando nós amamos ao senhor de todo o coração nós vamos amar as pessoas também de todo o nosso coração e aí nós vamos cumprir o nosso papel o nosso chamado o nosso objetivo para nós servirmos as outras pessoas aos nossos irmãos com aquilo que temos com aquilo que nós somos com transbordar do amor do nosso coração pastor julio Perfeito pastor Josué então é importante nós entendermos aqui nós você que nos acompanha entendermos que amar a deus não é uma obrigação no sentido de que você tem que fazer mas é uma resposta voluntária por aquele que deu tudo que tinha disponível por você hoje nós encontramos pessoas que só querem tirar de nós pessoas que num relacionamento entre casamento entre casais ou namorados querem sugar de você o máximo que puderem sua energia do seu corpo dos seus bens nós encontramos sociedades onde um sócio só quer tirar do outro mas Deus não Deus ele é o único que ama incondicionalmente sem pedir ou implorar ou forçar alguma coisa em troca ele espera sim ser amado mas isso ele ele espera que seja uma resposta que seja uma resposta que seja uma resposta voluntária do seu e do meu coração pastor Josué o senhor comentou também estamos aproximando-nos do nosso final aqui temos mais alguns minutos mas eu tenho duas perguntas ainda ao senhor e essa que se faz nesse momento tem a ver com o conteúdo de quinta-feira da nossa lição o senhor comentou sobre ser correto e justo queremos ter bens casas dinheiro dinheiro reputação tudo que é possível honestamente nessa vida porém há uma história muito interessante lá em Mateus 6 de 1921 que nos ensina algumas lições afinal qual é o perigo de mesmo de forma justa honesta acumularmos muito aqui na terra qual é o perigo que existe nessa situação como o perigo que existe nessa situação como o perigo que existe nessa situação como nosso coração não deve estar e porque se ele estiver nessa condição é perigoso e qual é o chamado de Deus para acumularmos tesouros onde ou de que forma Deus espera que a gente coloque todos os nossos tesouros tempo talento disposição energia energia o nosso corpo no acúmulo de que tipo de tesouro e qual depósito pastor é Mateus capítulo 6 de 1921 conforme você mencionou Jesus ele dá uma orientação que às vezes a gente não não segue bem de perto e ele e eu vou começar do fim para o começo né no verso 21 ele diz assim é porque onde está o seu tesouro aí estará também o seu coração isso é o quanto a gente é o quanto a gente é o quanto a gente fica preocupado pensando né nos móveis e móveis e automóveis né como se fala por aí né e a gente vê o quanto se faz por causa do dinheiro né quantos males quantos males quanta corrupção quanto roubo quanta morte quanta maldade quanta coisa ruim se faz porque as pessoas querem ter e nunca se contentam com o que tem parece um saco sem fundo né quanto mais tem mais querem e aí Jesus Jesus diz assim olha veja aonde estiver o seu tesouro aí vai estar o seu coração então se o seu tesouro forem os carros as casas o dinheiro as aplicações as viagens e tal o seu coração vai estar ali né e você não vai ter espaço né você não vai ter espaço né você não vai ter espaço de todo o seu coração de todo o seu coração de toda a sua alma porque você está numa outra direção e aí então Jesus ele diz assim olha não acumulem pra vocês tesouros aqui na terra então a gente tem essa ideia de acumular né de ter uma casa que é mais uma se tem duas que é três tem três que é quatro tem um carro que é dois e assim por diante e a ideia de Jesus é de que a gente não deve acumular porque a tendência do ser humano é quanto mais ele tem mais ele confia naquilo que tem e veja o que que segurança as riquezas podem nos dar bom pode te pagar um bom plano de saúde você pode ter acesso aos remédios e tantas coisas assim mas o que mais que o dinheiro pode encher a sua mesa pode te trazer muitas viagens muita coisa boa na verdade mas o que de fato o dinheiro pode trazer pra gente que segurança ele pode acrescentar um dia a mais na nossa vida não pode ele pode nos consolar nas nossas tristezas nos nossos momentos de luto não pode então a ideia é assim não confie na riqueza porque ela pode te dar muito pouco retorno então não acumule pra que você não tenha essa tentação tenha o suficiente pra você viver bem né pode viver bem né de maneira confortável mas a ideia não é você acumular porque a gente recebe de Deus e a ideia é que a gente recebesse de Deus e a gente estendesse a outra mão pra atender os necessitados as pessoas da nossa outra família só que a gente pega o que a gente recebe de Deus e a gente põe no bolso e a gente quer acumular e aí Jesus assim não acumulem os bens dessa terra não acumulem aliás você quer acumular então você deve acumular tesouros no céu e aí a gente fica pensando que no céu segundo os relatos de apocalipse né nós vamos ter as portas de pérola né as as bases dos muros de pedras preciosas as ruas de ouro imagina aí o que tipo de tesouro são esses que a gente pode acumular no céu o maior tesouro que Deus tem nessa terra são seres humanos são as pessoas então a ideia de a gente acumular tesouro no céu tem a ver o quanto de bem a gente faz para as pessoas e quanto mais o mais nós nos doarmos as pessoas e compartilharmos aquilo que nós temos nós estamos entre aspas acumulando um tesouro no céu porque os tesouros são as pessoas e quando nós cuidamos das pessoas nós estamos cuidando do tesouro de Deus então às vezes é difícil né a gente ir na contramão da nossa própria natureza porque a gente quer acumular porque a gente quer ter mais segurança mas Jesus diz assim ó não acumule confie em mim eu vou suprir as suas necessidades você deve se preocupar em acumular os tesouros no céu porque aonde tiver o seu tesouro estará o seu coração e o seu tesouro deve ser o Senhor Jesus Cristo e as pessoas e o seu coração deve estar neles é como diz uma frase né é como diz uma frase né pastor Josué é cuide das coisas de Deus e Deus cuidará das suas coisas pra você né essa frase ela é muito verdadeira pastor Josué pra finalizar agora a sua experiência pessoal líder de mordomia de fidelidade pra você que nos acompanha ei escuta aqui mordomia fidelidade não tem a ver só com dinheiro não viu é muita coisa é a vida toda como eu disse é os seus recursos são os seus recursos financeiros sim mas também o teu corpo o teu tempo os teus dons a tua família mas pastor com a tua experiência de anos liderando essa área de mordomia de fidelidade nas igrejas da Associação Paulista Leste Associação Paulista Central e agora aqui na Igreja do Naspe qual é o sentimento como eu como cristão posso ter um termômetro como eu posso saber se estou no caminho certo de que estou reconhecendo a Deus como senhor de todas as coisas e de que eu estou reconhecendo que realmente posso fazer parte desta família como na sua experiência pessoal um cristão aquele que nos acompanha pode saber se está no caminho correto bom o parâmetro o padrão para a gente saber se a gente está no caminho certo ou não tem a ver com os nossos pensamentos no que é que nós mais colocamos os nossos pensamentos eles estão voltados para onde para quem e para que aonde nós colocamos as nossas melhores energias para onde vai a nossa maior alegria os nossos maiores desejos com o que é que a gente gasta o nosso tempo e o nosso dinheiro então por aí dá para a gente saber aonde a gente está em relação a esse propósito de Deus a esse chamado de Deus para pertencermos a sua família e o amarmos de todo o nosso coração e cumprimos os seus propósitos então é é muito importante em primeiro lugar a gente procurar conhecer profundamente a Deus e sabe você vai passar 10, 20, 50, 60 80 anos e você não vai conhecer Deus completamente porque Deus é completamente infinito e nós vamos passar a eternidade conhecendo Deus então cada vez que você se aproxima de Deus você tem novas nuances novas revelações de quem é Deus e a gente vai ficando abismado maravilhado então a primeira coisa que a gente precisa conhecer é quem é esse nosso pai o que ele é o que ele faz e à medida que a gente vai conhecendo a Deus a gente vai ficando assombrado de maneira positiva né da grandeza de Deus da disposição de Deus da humildade de Deus da paciência de Deus da tolerância de Deus né e aí quando a gente vai ficando absorto em relação a quem é esse Deus a tendência da gente é admirar esse Deus e amar esse Deus e aí quando você vai amando esse Deus você vai compartilhando com ele os propósitos que ele tem para a nossa vida então a ideia a ideia de Deus para o mundo passa a ser a sua ideia e a gente passa a ter a mente de Cristo e aí a gente começa a voltar a nossa vida para fazer aquilo que Deus gosta de fazer aquilo que Deus se alegra em fazer ter prazer naquilo que Deus tem prazer e aí a nossa vida vai se misturando com Deus né então vai sendo uma alegria poder servir a Deus e ter Deus dentro da gente refletir o próprio caráter de Deus e aí isso aí muda toda a nossa vida né a maneira de a gente usar o nosso tempo né de a gente usar as nossas habilidades né de a gente usar o nosso dinheiro as nossas energias o nosso corpo porque a ideia é a seguinte eu não vivo pra mim mesmo eu vivo pra glorificar o nome do do pai e para abençoar as pessoas então a ideia é que nós tenhamos um foco de vida semelhante ao foco de Deus e através do foco de Deus a gente vai vivendo dia a dia né confiando no senhor e vivendo com alegria cumprindo seus propósitos na nossa vida pastor Josué de Castro líder de mordomia cristã da igreja do Unaspe e por muitos anos liderando departamentos de mordomia ministério de mordomia em várias regiões de São Paulo muito obrigado pastor por ter trazido esse conhecimento começamos muito bem você que nos acompanha eu tenho certeza que teve o seu estudo enriquecido aqui pelas falas do pastor Josué pelos exemplos pelas ideias eu tenho certeza que não só o seu estudo mas o estudo também é do teu grupo ali na sua classe da escola sabatina nesta primeira semana será muito enriquecido por aquilo que o pastor Josué nos trouxe aqui pastor eu quero lhe agradecer que pedir que Deus continue abençoando a sua vida de modo grandioso que o senhor continue sendo aí usado por Deus tanto na área da pregação do treinamento também na área musical pastor Josué continua ativo não é com quarteto cantando na igreja os seus solos também aliás procure aí as músicas do pastor Josué no Spotify no Deezer no YouTube eu gosto sempre de ouvir né as músicas do pastor Josué e pastor que Deus continue te guiando eu vou pedir pro senhor encerrar com uma oração o senhor pode também trazer suas palavras finais antes da oração mas eu quero lembrar aos nossos amigos que nós temos uma novidade ao final pastor deste trimestre em parceria com a livraria livrosete.com nós vamos sortear aqui uma assinatura da lição da escola sabatina viu então você que nos acompanha deixe o seu like qual é o caminho você precisa se inscrever no canal ativar as notificações deixar o seu like deixar um comentário e compartilhar o nosso link as pessoas que assim fizerem isso durante toda semana aqui estarão concorrendo a uma assinatura completa da lição da escola sabatina em parceria com a livraria livrosete.com portanto não deixe de participar tá bom pastor José de Castro suas palavras finais e em seguida uma oração pedindo que Deus nos abençoe neste trimestre que nós possamos internalizar aquilo que iremos aprender e praticar pastor pastor Júlio e querido amigo querido amigo que nos acompanha eu quero dizer que infelizmente nós como seres humanos por causa da nossa natureza caída a gente tem a tendência de ficar longe de Deus a gente infelizmente a gente não consegue entender o privilégio que é a gente conhecer Deus e estar perto dele então o inimigo de Deus ele trabalha para nos distrair para nos levar para longe de Deus e veja são muitas as coisas que chamam a nossa atenção as muitas luzes as muitas coisas que nos atraem e às vezes até as coisas boas elas tiram de nós o gosto de a gente estar na presença de Deus de ler a Bíblia de meditar na palavra de orar e eu gostaria então de ao final dessa nossa lição motivar você abrir um espaço maior para você conhecer Deus para você buscar mais intensamente mais profundamente a Deus extraordinárias você vai ficar encantado com quem é Deus e a ideia é que você vá conhecendo a Deus mais profundamente amando a Deus mais profundamente e aí sabe o que? você vai perceber que esse relacionamento com Deus ele acaba não fazendo páreo para aquelas outras coisas que ocupavam a sua mente a sua atenção e aí as coisas vão acontecer naturalmente na sua vida por causa do conhecimento que você tem de Deus do amor que você tem de Deus e do poder que vem de Deus sobre você e aí naturalmente você vai cumprir os objetivos que Deus tem para você como parte dessa família de ser um abençoador e eu quero agora convidar você para a gente orar e a gente falar com esse nosso Deus tão maravilhoso Senhor nosso Deus olha para nós seres humanos tão pecadores a nossa mente tão limitada a gente não consegue enxergar um passo um palmo à nossa frente e às vezes pai a gente rejeita o seu chamado de nós nos aproximarmos do Senhor para conhecê-lo que sandice que loucura essa e nós queremos então pedir que o Senhor nos ajude a nos desvencilharmos de qualquer coisa que nos atrapalhe para que nós possamos nos aprofundar em conhecer o Senhor e amar o Senhor e dessa forma nós possamos naturalmente os teus objetivos para a nossa vida e como o Senhor sendo o nosso pai e nós sendo irmãos uns dos outros possamos cuidar uns dos outros assim como o Senhor cuida de nós então ajuda-nos Senhor a cumprirmos nossos propósitos com fidelidade na nossa vida e amarmos o Senhor de todo o nosso coração de toda a nossa alma com toda a nossa força com todo o nosso entendimento por favor nos ajude e nos continue nos dando o privilégio da sua presença nós te pedimos agradecemos em nome de Jesus amém um grande abraço a você e nos vemos então na semana que vem para a lição número 2 dessa nova temporada até lá e nos vemos